Dando sequência no TVC agora, você já ouviu falar no termo gordofobia? Pois ele é mais comum do que parece. Trata-se do ato de discriminar uma pessoa pela condição dela ter obesidade ou sobrepeso. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. Vergonha, baixa autoestima, constrangimento e preconceito. São esses os sentimentos de quem algum dia já foi vítima de gordofobia. O termo é usado para situações onde a pessoa obesa é julgada e até desprezada pelo simples fato de ser goida. A intolerância é mais frequente do que parece. Oito em cada dez obesos já sentiram algum tipo de constrangimento em razão do excesso de peso. Sendo que a maioria afirma ser vítima de discriminação pelo menos uma vez ao mês. Um estudo realizado pela internet com 3.621 pessoas, das quais 88% tinham excesso de peso, revela que para 72% dos entrevistados, o ambiente familiar é o mais hostil em relação a episódios de constrangimento por conta do peso. Lojas e comércio em geral aparecem em segundo lugar, seguido por situações de discriminação no médico e também no trabalho. Nas estatísticas, a Alana, atriz laguense, conta que o padrão de beleza da mulher magra não é sinônimo de saúde e que inclusive já fez diversas dietas malucas por se sentir pressionada a entrar neste tal padrão. Depois de um tempo, quando eu cresci, isso foi mudando na minha mente. Eu fui começando a entender o que realmente era saúde, o que realmente era beleza. Porque eu fazia dietas malucas para tentar emagrecer, por conta dessa pressão, sabe, de ser tratada como diferente. Por muito tempo eu quis mudar o meu corpo. Fiz dietas de só beber água por uma semana. Olha isso, que loucura, sabe? Isso não é ser saudável. Desde criança, eu sempre fui gorda. Mesmo quando eu emagrecia, eu nunca tive um porte pequeno, digamos assim. Então, para mim, tudo sempre foi mais difícil. Eu sempre era a última da fila, a grandona, a que era bruta. Isso, para mim, foi bem difícil na infância, porque eu sempre era tratada como mais velha. Até quando eu comecei a crescer, né? Por exemplo, meninas de 11 anos que não tinham quadril, que não tinham seio, mas eu tinha. Então, tive que crescer mais rápido por conta disso. O constrangimento e o preconceito não atingem somente as pessoas obesas. O mesmo estudo apontou que quase 70% das pessoas com sobrepeso relataram ter sofrido episódios de constrangimento relacionado ao peso delas. E, à medida que vai aumentando o grau da obesidade, isso vai ficando ainda mais frequente. A médica endocrinologista Helena Nicoliello afirma que a obesidade não pode ser subestimada. Por se tratar de uma doença crônica, ela pode comprometer a saúde e até a mobilidade do paciente. A obesidade e o sobrepeso causam um impacto muito negativo na vida do paciente. Esse impacto, ele jamais deve ser subestimado. O excesso de peso, ele causa não só doenças metabólicas e aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, como ele compromete a mobilidade do paciente. E uma coisa que a gente deve sempre considerar na consulta é que a autoestima do paciente. Muitos pacientes até evitam sair de casa ou até têm muita dificuldade em iniciar a prática de atividade física, ou frequentar uma academia, ou frequentar um beat tennis, por exemplo, pela sua aparência física inicial. Então, a gente tem que dar o start aqui para o paciente, romper essa barreira, melhorar a sua autoestima, mesmo com excesso de peso, para que ele consiga seguir o tratamento melhor. Dados do Ministério da Saúde informam que no Brasil, o excesso de peso acomete a mais de 60% da população, sendo que cerca de 20% dos adultos já estão com obesidade. Os números são alarmantes. E esse dado é mais preocupante porque ele tem aumentado, a taxa de obesidade e sobrepeso tem aumentado na população e teve uma pior importante nos últimos dois anos devido à pandemia. A gente, para a nossa população de Três Lagos, nós não temos esses dados especificamente, mas a gente geralmente trabalha refletindo os dados do Ministério da Saúde, da população brasileira para o nosso município, trazendo também números alarmantes na nossa população. Segundo a especialista, a obesidade puramente de causa genética é rara. Mesmo que o paciente tenha histórico familiar, sabe-se que o estilo de vida e os hábitos contribuem para até 50% no ganho de peso. Mas é lógico que as mudanças no estilo de vida conseguem controlar, mesmo aqueles pacientes com uma história familiar fortemente positiva. A gente tem uma lista de medicações anti-obesidade aprovadas pela Anvisa e a gente utiliza eles em conjunto com outras medidas. Só a medicação raramente consegue ter um efeito importante na vida do paciente. Ele pode, apenas com a medicação, ter uma perda de peso inicial, mas a gente tem que pensar a longo prazo na manutenção. O pilar do tratamento para a obesidade é medicação, atividade física e alimentação, e o tratamento dietético. Esse conjunto é que é o responsável pelo paciente na fase de emagrecimento, na pré-manutenção e depois na manutenção do peso. A pesquisa mostra ainda que 81% das pessoas com obesidade já tentaram perder peso de alguma forma. Três em cada dez fizeram isso por conta própria, assim como a Alana, que apresentamos no início dessa reportagem. E depois de entender que o amor próprio vale mais que o número do manequim que ela veste, a Alana enxerga hoje em si tantas outras belezas que vão muito além do peso na balança. A gordinha sempre vai ser a mais feia, sabe? Só que isso não é beleza. A beleza vai muito além do corpo. A beleza é o seu olhar, a sua fala, a sua postura, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, como você trata as pessoas, e não sobre um corpo. E eu demorei muito tempo para entender isso. Mas quando eu entendi que a minha saúde e a minha beleza não se tratava do fato de eu ser gorda ou não, a minha vida melhorou muito.